Oi gente, tudo bem com vocês? Tô iniciando um vlog aqui porque eu coloquei no meu Instagram pra vocês votarem Se vocês querem, se eu gravo ou não um vlog pra vocês Que eu vou comprar algumas coisinhas, algumas besteiras E vocês votaram que querem Então eu tô aqui pra trazer pra vocês, tá? Tô iniciando aqui, gente, desde casa Eu ia iniciar na rua, né? Mas eu demorei pra pegar o celular E eu espero muito que vocês gostem Se você já gostou da ideia do vídeo, clica no gostar aqui embaixo Pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? E vai no meu Instagram, se você tá passando aqui na tela Sempre deixa ele na descrição do vídeo E escreve no nosso canal se você ainda não for inscrito ou inscrita Então, vamos lá, eu vou comprar algumas coisas Pouca coisa, mas vocês quiseram acompanhar Então eu vou mostrar pra vocês, né? Claro E meu amor Tava com saudade Tava com saudade Tava com saudade Olha que tava com saudade de mim Ela tava com saudade de mim Meu perinho Meu chatinho Que merda? Quer sair? Oi Por eu por Gente, eu tô indo agora E eu vou mostrar tudo pra vocês Não sei onde é que vai primeiro e tal Mas eu vou mostrar tudo pra vocês E eu tô com essa luz Tô me sentindo Finalizei ele, gente Porque amanhã eu vou pro curso, né? Ele já vai tá bonito quando eu amarra, entendeu? A luz aqui fica melhor Vamos lá Gente, a gente já veio aqui numa loja faz um tempo já, não sei se vocês estão lembrados Marlene veio olhar as coisas Olha só, gente Essas calças Eu acho muito o Tumblr Ó Mas ela tá pro 55 Mas ela é bem bonita Essa daqui também A gente vai embora Que não vai comprar nada A gente só veio olhar mesmo Agora a gente vai na lotérica, gente Não sei nem se eu vou gravar Porque lá tem um povo estranho Eu tenho medo de ser assaltado Chegamos, gente Na lotérica E o Marlene vai fazer o negócio Só ela, né? Eu vim só acompanhar A Sony apareceu no meu vlog Tá vazia, graças a Deus Tô, tô aqui Tô, tô funcionando O povo deve dar minha chamadora Com o celular na cara Mal nem liga Oi, gente Cada uma tá por um real Vou levar duas Mas dá pequena Eu preciso que era até maior Tá bom Duas ou três? Três, né? Tá barato Levar três Será que ele não precisa? Não Vou pegar dois sabonetes Desse Feito Gente, a gente tá aqui na Star E assim Eu não tô filmando muito Porque tipo Marlene entrou numa loja de cabelo Aí só ela comprou Pra eu não ficar filmando Ela só ela comprando Eu não filmei várias coisas Mas a gente tá aqui na Star Olhando várias coisas Porque eu não posso nem olhar, gente Porque agora eu sou dona de casa Aí eu quero comprar tudo Mas eu não posso A gente vai olhar a panela de pressão Tá caro, não tá? Tô, vi errado naquele preço Tá muito sabado, hein? Tem um que dentro? É o pintinho dela só Lindinha, né? É, mas... Mas tem conta barata que é essa não, viu? Não encontra não Gente, olha só Meu sonho é isso daqui Depois eu vou vir comprar isso aqui Panela dessa Tá muito ruim fritar carne Sem essas panelas, véi Eu ganho a panela de pressão Eu ganho a panela de pressão Como agora, gente, eu sou dona de casa Antes eu queria make-up, né? Mas agora eu ganho a panela de pressão Estou muito feliz Estamos no corredor de Bacia Só depósito, ó Depósito, 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 depósito Tem que cor? Aqui mesmo? É Azul É, o preço tá bom O preço tá bom Mas é muito pequena Ela comprando Tá bom, porque ela é boa Quanto é, né? 6,50 Eu já disse pra ela comprar na loja 3,50 Mas ela quer aqui Que aqui é mais caro, né? Mas lá tem mais Ó aqui, Marlene Ó aqui, ó Achei É, por 5 reais Do mesmo tamanho É bom o plástico Tá bom, Marlene E é dois do mesmo tamanho Dá pros dois 5 reais Não, 4,40 5 reais Eita, lá eu levo com a pressão A pressão é muito pequena Não é não? É Para levar um azul Uma vermelha Vou trocar pela porra Mas essa azul é mais cara Ó a tampa dela É diferente Mudou de ideia agora Só pegou De 5 4,39 10 reais O que é isso? Eu sei, tão pesado Tábua de vidro Pra cortar carne Bonita Mas é muito bonita Não é pouco não Vamos embora Tem várias cores Tá lindo esse É, esse tá Bem-vindo Esse é mais importante Em casa Gente, só porque eu tô achando engraçado É aqui pra comprar pouca coisa Vai querer carro? Vai querer? Não, a senhora já me deu dois Depois compra mais Leva mais um Parece que é um, meu Deus Depois Eu já tenho dois Já botei um no banheiro Outro na porta Não tem mais nem onde botar Mas tem que mudar Ficar um mês mesmo Eu lavo e boto Depois compra Eu vou por causa do preço Eu tiro o preço Leva um pra senhora Agora o branco Vai encardir logo É melhor os vermelhos O que eu tava dizendo Sabe o que eu achei engraçado Eu vim pra cá Ô meu Deus Ela vim pra cá pra comprar um negócio só Que era a panela de pressão Aí ela vim me chamando pra comprar tudo Já que eu ia levar a loja toda Só esperando Ela olhar os tapetes Eu não vou levar nada Vou botar Quanto tá esse? Tem um preço não Que preço não? R$6,50 Eu vim uma galinha dessa Tá bonito também Mas eu acho mais bonito isso aqui R$70,00 R$62,00 É barato Sai puta do vento Gente Ela quer olhar tudo Mas o negócio é dinheiro pra levar Não é meu jeito Porque olhar a gente olha tudo Mas levar que é bom nada Tô na fila esperando Tô aqui na fila Comer a panela de pressão Agora gente A gente vai passar no caixa Agora Vai-se embora E ela olhando mais coisa Ela tá olhando espelho Gente, eu tô no mercado Porque como eu já falei pra vocês Eu sou muito dona de casa Aí eu vim comprar o que? Carne Podia comprar biscoito Salgadinho, dorito E eu vou de novo Vim comprar carne Mostrar pra vocês um pouquinho Vou comprar aquela ali Filé de peito Galinha de frango R$11,00 A gente vai comprar A minha coisa de filé Só você cortar ele fininho assim E aí o osso Você vê assim Vai ver a mesma quantidade É uma coxa que nas costas Nossa, aqui fica o ossinho Aí você açocou tudo Você vai comprar o fininho E aí você corta o osso separado Vai ver a mesma quantidade de cá Vem o meu peso É uma pesada ali É até pra fazer Só isso? Obrigada Gente, as minhas compras No mercado Galinha Porque eu sou cozinheira Checa Depois eu vou fazer vídeo pra vocês Porque vocês disseram no meu Instagram Eu acabei de dar o gol O que vocês querem que eu faça Se tem alguma comida interessante Eu grafo pra vocês depois Eu tô aqui No lado tem isso Aí na minha outra mão Aqui Na minha outra mão Que eu não consigo nem mostrar Ó Eu não consigo nem mostrar muito, né? Acabou de chegar aqui Gente, nem fui na loja de três Que eu ia lá mostrar um pouco pra vocês Mas eu nem fui Mas depois eu vou fazer pra vocês Um vlog Mostrando tudo que tem lá Eu juro pra vocês Que eu vou fazer em breve, tá? Mas hoje não deu, gente, tá? E tá um peso caramba, ó Cheio de coisa aqui Aí a gente chegou aqui Na casa de Marlene Falou do caramba Aí depois eu grafo pra vocês A loja de três todinha É até bom que quando eu fizer Eu faço um vlog completo Com tudo que tem lá Aí depois eu vou pra casa E vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei Sei lá Depois eu mostro pra vocês, tá? Gente, pra finalizar Eu tô tomando um sorvete Que eu vou ficar confortada Quando eu estiver editando o vídeo, né? Mas só que eu vou mostrar pra vocês A gente tá mostrada Uma hora depois Voltei, gente E como eu disse Já estou em casa Que eu falei pra vocês Que eu vim pra casa E eu vim mostrar tudo pra vocês Não foi muita coisa Nem fui na loja de três Nem nada Mas eu vou mostrar As poucas coisas que tem, tá? Espero que vocês gostem A panela de pressão Foi essa aqui, ó Que vocês estão vendo Ela é 3 litros Não 4,5 litros 4,5 litros Como vocês estão vendo O tamanho dela tá muito bom Tá ideal Pra mim e pra Tiago Se eu quiser fazer um feijão Uma carne e tal Eu amei, gente A gente tava precisando Porque pra fazer feijão Realmente tem que ter uma panela de pressão E eu não tinha Isso daqui, gente É os pregos Que eu comprei Porque eu tava pedindo na Tiago E ele nunca trazia Prego pequenininho assim Pra eu pendurar espelho Eu quero pendurar a panela Na parede Então já vai comprar o prego E a carne A carne já tá na geladeira Eu não vou mostrar pra vocês Que não precisa também, né? E nessa sacola Tá o que eu mostrei pra vocês Foi a pasta de dentro Que eu comprei Eu achei o preço muito bom, gente Tá por 1 real E ela é 70 gramas 52 ml Comprei sabonete também Tá por 1 real Comprei as 3 pastas Como eu mostrei pra vocês De 2 sabonetes E por último Esse sexto Este de lixo, ó E foi isso, gente Que eu comprei Como eu falei Eu só vim mostrar pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco Eu falei lá no meu Instagram Que é esse que tá passando aqui na tela Eu falei pra vocês Gente, eu vou comprar pouca coisa Vou fazer muita coisa Não sei nem o que eu vou fazer ainda Inclusive eu não sabia Que eu ia na Star Comprar panela de pressão e tal Eu falei Vocês querem acompanhar Esse pouquinho de coisa Que eu vou fazer E vocês seram que sim Por isso que eu trouxe, tá? Não vai ser o vlog Em 20 minutos Fazendo várias coisas Várias atividades Porque eu falei Que não seria Eu ia fazer pouca coisa E fiquei muito feliz Em saber que vocês queriam acompanhar Então, gente O vídeo foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Clica no gostei Pra eu saber Que vocês gostam Desse tipo de vídeo De vlog Essas coisas, tá? Deixa o seu gostar aqui embaixo Que é muito importante Porque eu vou saber E vou trazer mais De vez em quando Quando eu for comprar alguma coisa Sei lá Vou trazer vlog pra vocês Se inscreve aqui embaixo Se você não for inscrito ou inscrita Vai no meu Instagram Que eu também deixei na descrição do vídeo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau